Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Gente, eu prometi que ia gravar um vídeo por semana e já passou uma semana do vídeo que eu postei, então eu tô fazendo outro aqui pra provar que eu cumpro com as minhas promessas, então eu vou sempre fazer um vídeo por semana. Gente, são 8 horas da noite, eu tô uniforme ainda, eu acabei de enxergar do inglês e vou gravar um vídeo pra vocês porque eu sou muito legal. E o vídeo de hoje, a gente tava meio sem ideia, então eu tive uma ideia que, na verdade, me sugeriram, achei muito legal, porque é um vídeo simples, que eu acho que nem precisava de vídeo pra isso, mas já que vocês me pediram, eu vou fazer, que é sobre uma coisa que eu amo muito chamada coque. Nossa, eu queria saber sobre coque. Então, gente, vou explicar? Porque eu vejo muita, muita gente, inclusive eu, que publica coisas como coques das pessoas, meu coque, coque que eu queria ter, mas eu consigo, blá, 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 e essas postagens. E muita gente fala pra mim que gosta dos meus coques, a única pessoa que fala que não gosta dos meus coques é a minha mãe, que ela fala que parece um ninho de rato, e parece mesmo, mas eu não ligo porque é um dos coques, é isso. Bom, gente, então primeiramente, o que eu vou falar? Tudo que você precisa pra fazer um coque é cabelo e uma chuchinha, só. Só. Então, quando eu comecei a fazer coque, eu fazia o coque como? Eu penteava muito meu cabelo, pegava escova, penteava muito, 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 fazia um coque aqui atrás, prendia bem, ele ficava parecendo de secretária, sabe? Aqueles coques certinhos, que a pessoa toda arrumadinha. E hoje eu não gosto mais desse coque, mas eu só sabia assim. E eu também queria saber como que faz aquele coque desajeitado e tal, que muita gente faz, e eu não sabia, não sabia, nunca conseguia fazer. Então, um dia, eu tava na minha escola, antiga, e eu vi minha amiga, ela abaixou a cabeça pra fazer o coque. Eu falei, nossa, que tem, abaixar a cabeça pra fazer, né, pra deixar. Aí, a partir daí, eu nunca mais consegui fazer coque de outro jeito. E eu vou ensinar, tipo, mais ou menos, como que eu faço pra fazer o coque bagunçadinho, que a gente quer uma coisa muito fácil. O coque bagunçado só vai estar bagunçado quando ficar bagunçado. Como assim, Anny? Depois de muito tempo que você estiver com o coque, ele vai começar a ficar daquele jeito bagunçadinho, que nem vocês verem na foto e tal, e tal. Então, gente, você não precisa mentir o cabelo, nem nada. Eu faço o meu coque, tipo, em qualquer lugar. No meio do shopping, eu viro a Joelma e taco o cabelo lá e faço o coque. Como que eu faço o coque? Eu odeio quando o coque fica atrás da cabeça, sendo que ele não caiu. Tipo, eu mesma prendi ali atrás da cabeça. Então, eu faço no topo da cabeça. Então, como que você vai fazer o coque? Não sei se você sabe, mas olha o que eu faço. Eu jogo o cabelo, faz sem medo, e aí eu junto assim, ó, tudo com a mão. E eu fico... E aí eu pego todo esse cabelo e faço uma rosquinha. E eu giro assim, ó. E aí, quando eu chegar aqui, ó, ver o resto, eu prendo ele com o dedo assim e coloco pra dentro. Tá? E aí ele vai ficar mais ou menos assim. E aí eu seguro e dou só duas voltas pra não ficar muito apertado com a chuchinha. E aí ele vai ficar meio soltinho assim. E aí vai ficar o coque normal, bonitinho, lindo, maravilhoso. E aí o que eu faço? Eu acho que assim fica muito engraçadinho. Então eu solto um pouco o cabelo aqui na frente. Eu vou puxar um pouquinho pra ficar meio soltinho. O que que vai acontecer, gente? Você vai ficar com esse coque durante muito tempo. Você vai pra escola, você vai fazer as coisas, tudo com esse coque. Um tempo ele vai se soltando. Quando você vai ver, ele tá aqui, ó, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui mais. Você vai se ver no espelho, ele tá... Tipo os coques que vocês veem no Facebook aí e por aí. Esse tal coque bagunçado. Não adianta você ficar na frente do espelho tentando fazer o coque imitando, assim, bagunçando o cabelo. Porque não vai ficar igual. Aquele coque literalmente bagunçou. Que é aprender com o próprio cabelo. Ele só usa muito mais fácil. Mas se você for fazer alguma coisa só, tipo, ficar na aula e tal, você não vai fazer, tá? Pelo menos o meu não. Você vai fazer, você vai fazer a mesma coisa. E quando chegar aqui, que for a parte de prender que eu falei da outra vez, você vai girar assim pro outro lado. Aqui pra dentro. Você vai colocar, ó, tá vendo que tá o resto? Você vai empurrar. Ele vai ficar assim, ó. Tá? E não puxa tudo. Deixa assim. Gente, é só pra quem quer saber mais ou menos. Porque não tem. O jeito de você ir fazendo coque todo dia e ele vai ficando do jeito natural, gente. As pessoas que tem esse coque bagunçado nem percebem que tá com coque bagunçado. Às vezes as pessoas me falam, nossa, que coque bonito, como você faz tal. Gente, eu não sei responder, porque, tipo, eu faço do jeito normal, só lá, aprendo rápido e pronto. Gente, isso, gente. Eu tô fazendo esse vídeo porque tem muita, muita gente que fica procurando. Então, só tô avisando que é uma coisa normal, tá? Não é nada extraordinário. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem me pediu, espero que você tenha gostado. E eu quero mandar um beijo pro Guilherme Gimenez, porque ele me pediu, tá? Então eu tô mandando um beijo. E também pra Camila, que ela me pediu esse vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do joinha, de compartilhar pros seus amigos, marcar seus amigos. E é isso. Se inscreva no canal e beijos. Tchau!